You are live. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ. E hoje é a palestra de encerramento. Desculpa, só um segundo. Estava tendo eco aqui. Enfim, eu começando, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ. E bem-vindos à palestra de encerramento da segunda semana de Inglês e Internacionalização do PPG Linguística da UFRJ. Ao longo dessa semana, nós oferecemos palestras com diversos convidados, falando sobre tópicos relacionados a inglês e internacionalização, sendo hoje a última palestra. E não poderíamos fechar com uma palestrante melhor do que a professora Cintia Rabelo, que será apresentada em breve pela Maida. Só lembrando a todos, avisando a todos, que esse evento é oferecido pelo PPG Linguística e organizado por discentes voluntários, membros das comissões de proficiência em inglês e da comissão de eventos do nosso PPG, que oferece diversos eventos ao longo do ano. Lembrando a todos, e aí eu vou deixar os links aqui no chat, que nós divulgamos os nossos eventos pela nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, e eu vou deixar eles, deixar os links aqui para curtirem, para as pessoas poderem seguir. E já também avisando que em breve nós teremos os mini cursos da Escola Aberta de Linguística organizado pela comissão de eventos, da qual a Maida, que está aqui conosco, faz parte. Agora eu vou passar a palavra para a Maida, desejo a todos um bom evento, e eu já inicio agradecendo a professora Cintia Rabelo por ter muito gentilmente aceitado dedicar seu tempo e sua experiência ao nosso evento. Muito obrigado. Boa noite. Então, para encerrar com chave de ouro essa semana, que teve muitas palestras muito boas, que acrescentaram muito para a gente, estamos aqui com a professora Cintia Rabelo. Ela é doutora em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez estágio doutoral na Open University, na Inglaterra. Atualmente, ela é professora adjunta de língua inglesa no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a UF. E também dá aula no programa de pós-graduação em estudos de linguagem. Ela é coordenadora do Laboratório de Formação de Professores de Línguas e Tecnologias Digitais e integrante do GT de Linguagem e Tecnologia da UMPOL. Bom, ela trabalha com muitas coisas, tem interesse em muitas coisas, mas o foco dela é principalmente ensino de língua inglesa, ensino e aprendizagem de língua estrangeira, tecnologias digitais e educação e aprendizagem de línguas mediada por tecnologias digitais. Então, pensando nisso, ela vai falar um pouquinho sobre isso para a gente, sobre essas potencialidades e sobre essas tecnologias digitais na aprendizagem do inglês. Professora, muito obrigada por estar aqui hoje, você tem uma hora e meia, mais ou menos, e lembrando a todo mundo que as perguntas podem fazer ao longo da palestra, mandem as perguntas, falem suas dúvidas e no final da palestra a gente vai tirar um tempinho para responder. Muito obrigada, boa apresentação, até daqui a pouco. Boa noite a todos e todas. Quero começar agradecendo o convite do Leonardo para falar aqui hoje, conversar um pouquinho hoje com vocês, sobre as potencialidades das tecnologias digitais e aprendizagem de inglês como língua adicional. Falar da minha satisfação de participar desse evento, dessa segunda semana de inglês internacionalização do PTG de Linguística da UFLJ. Agradecer à Maida pela apresentação. E espero que a gente tenha aqui uma conversa, vocês podem mandar as perguntas aí no chat. Eu vou tentar acompanhar aqui, respondendo, para a gente tentar manter uma conversa mesmo, bem dialógica. Vou compartilhar várias tecnologias com vocês. E no final, a equipe que está organizando aqui, o Leonardo e a Maida vão compartilhar o link da apresentação com todos os links. Então, não precisa anotar, correr para pedir link, porque vai estar tudo na apresentação. Ok? Então, passando essa parte de agradecimentos, eu queria falar também da minha felicidade de estar aqui. Como o Leonardo estava falando, a gente aceita sempre esses convites com muita satisfação. Ainda mais porque eu venho da UFRJ. Toda a minha vida acadêmica foi na UFRJ. Fiz minha graduação em Letras, saí no Instituto de Letras. Depois fiz meu mestrado em Tecnologia Educacional, nas Ciências e na Saúde, no NUTES. Também da UFRJ, mas ali perto da Faculdade de Medicina. E depois retornei para o Instituto de Letras, para o Programa Interdisciplinar de Línguística Aplicada, onde eu fiz uma doutorada com uma pesquisa voltada para a formação de professores e o uso de tecnologias digitais. Que tem sido o meu foco de pesquisa nesses últimos dez anos, digamos. Então, como a Maida falou, eu coordeno esse laboratório, que é o Lab Línguas, da UF, que eu recomendo quem quiser seguir. A gente tem uma página no Instagram, temos um site que depois eu compartilho com vocês. E a gente oferece diversas oficinas, palestras, minicursos, voltados sempre para o uso de tecnologias no Ensino e Aprendizagem de Línguas. E então, quando o Leonardo me fez esse convite de vir aqui hoje, foi com muita alegria que eu aceitei. Porque é algo que eu lido bastante, estou bastante voltada para essa parte, principalmente no que diz respeito à formação de professores. Então, eu organizei aqui a minha palestra hoje, com dois objetivos principais. Então, o primeiro é falar de uma maneira mais geral, mais ampla, sobre as potencialidades das tecnologias digitais para a aprendizagem de inglês como língua adicional. E aí, aqui eu vou estar falando tanto para professores de línguas, quanto para estudantes de língua inglesa, né? Que estão querendo aprender a língua inglesa, seja para poder fazer algum tipo de exame internacional, seja para fazer um intercâmbio, né? Seja para qualquer fim, né? Fazer uma prova de mestrado, doutorado, né? Então, eu vou ter esse foco mais amplo. E aí, depois, então, a gente parte para falar das tecnologias em si. E aí, eu vou compartilhar alguns sites e aplicativos que eu selecionei, porque existem muitos, né? Então, a gente não teria tempo aqui de falar de todos, mas eu selecionei alguns aqui para a gente conversar. E aí, se vocês conhecerem outros e quiserem compartilhar, eu já convido vocês também a irem compartilhando no chat, né? Outras ferramentas que vocês utilizam, né? Então, eu vou apresentar esses sites e aplicativos para o desenvolvimento de habilidades linguísticas em língua inglesa. E aí, eu vou separar essas habilidades, né? Em produção escrita, produção oral, compreensão escrita, compreensão oral, prática de vocabulário de gramática e prática para exames internacionais, né? Então, foi mais ou menos assim que eu organizei a apresentação. E depois, no final também, vou compartilhar um outro site que eu criei para os meus alunos na UF, né? De primeiro, segundo e terceiro período do curso de letras, também com uma compilação de vários recursos, né? Para o autoestudo da língua inglesa. Ok? Então, assim, só com uma pequena introdução, né? Quando a gente fala de língua inglesa e tecnologias educacionais, tecnologias digitais, né? A gente tem que lembrar que existe uma relação muito estreita, né? Entre tecnologias e ensino de línguas, principalmente de língua inglesa. E aí, eu trago aqui um texto do Lefa, de 2006, em que ele fala que o ensino de línguas sempre foi mediado por alguma tecnologia. Tem um texto também que eu acabei esquecendo de incluir aqui, mas da professora Vera Menezes, da LATMG, em que ela faz um retrospecto do uso das tecnologias no ensino de línguas, né? É um texto bastante interessante. E ela mostra como que o ensino de línguas sempre precisou de alguma tecnologia para fazer a mediação, né? No ensino, né? Desde tecnologias analógicas, como os livros, as gramáticas, né? E aí, com a evolução dessas tecnologias, a gente chega até os dias de hoje com tecnologias mais avançadas, como a internet, como o quadro interativo, realidade virtual, né? Então, todas essas tecnologias, né? Elas já vêm acompanhando, principalmente o ensino de línguas. O ensino de línguas, nesse ponto, ele é bem pioneiro, né? No uso e na integração dessas tecnologias para o ensino. E aí, eu trago um outro artigo também, de 2005, de Jarvis, que fala também dessa relação, né? Do ensino de línguas e as tecnologias. Então, ele diz que o ensino de línguas e as tecnologias digitais sempre andaram de mãos dadas, né? Então, tem essa relação muito imbricada. E que as mudanças no ensino de línguas e que os avanços tecnológicos, eles vão trazer mudanças, tanto no ensino de línguas, quanto nas próprias línguas, né? Então, a cada vez que a gente vai usando mais tecnologias, né? A gente vai percebendo mudanças na metodologia, nas metodologias de ensino e também na própria língua, que vai evoluindo, vai incorporando, né? Diferentes palavras, né? E se modificando por conta desse uso na internet. E aí, também falar para vocês sobre um campo específico na linguística aplicada, que é o campo call, que vem de computer-assisted language learning, ou aprendizagem de línguas assistida ou mediada por computadores, que é um campo bastante atuante, tanto em pesquisa quanto em prática, sobre o uso de tecnologias no ensino de línguas, né? Então, ele é um campo que tem surgimento, mais ou menos, na década de 80, né? Então, a gente já tem aí quase 40 anos, né? Desse campo na linguística aplicada. E no Brasil, né? A gente comemorou, ano passado, teve até uma edição especial da revista Linguagem e Ensino, 30 anos de call no Brasil, né? Então, apesar da gente já ter essa longa história, esse longo caminho de pesquisa e prática no ensino de línguas mediado por tecnologias, infelizmente, esse campo ainda é desconhecido por muitos professores, né? de línguas e que acabam não utilizando essas tecnologias nas suas aulas, não integrando essas tecnologias nas suas aulas. E, principalmente, isso ainda é mais sério, né? Quando a gente pensa no curso de letras, quando a gente está formando professores de línguas que vão sair para o mercado e que vão precisar trabalhar com essas tecnologias nas suas práticas pedagógicas. Então, eu sempre gosto de fazer minhas apresentações ressaltando a importância desse campo de pesquisa, né? E que foi um campo... É um campo interdisciplinar, transdisciplinar, né? Porque nós temos várias disciplinas aí integradas, tem educação, tem a psicologia, né? A própria área de letras, ensino de línguas, né? E é importante que a gente divulgue, né? E que a gente busque cada vez mais ter uma formação em call, né? Para poder fazer um uso crítico, criativo dessas tecnologias no ensino e no aprendizado de línguas, né? E não simplesmente fazer uma subutilização das tecnologias, como vemos muitas vezes, apenas, né? O uso, por exemplo, de retroprojetor para poder apresentar um vídeo ou apresentar uma apresentação em PowerPoint. A gente sabe que as tecnologias digitais, elas vão muito além, né? Então, vamos falar aqui de várias potencialidades dessas tecnologias. Então, eu gosto muito de falar e reforçar, né? A importância desse campo para o desenvolvimento da formação de professores de línguas. Então, indo agora especificamente para o tema, né? Da nossa conversa, que são as possibilidades, aqui também eu elenquei apenas algumas, tá? Se vocês conseguirem pensar em outras possibilidades, podem ir incluindo aí no chat, que eu vou adorar, tá? Mas pensando aqui, né? Uma primeira possibilidade é a aprendizagem no mundo real, né? A gente não pode esquecer que nós vivemos numa cultura digital, né? Ou a cibercultura, que é definida por Edméia Santos como a cultura contemporânea permeada por tecnologias, né? Então, as tecnologias fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente não consegue passar, né? Pelo menos eu não consigo passar um dia, né? Sem usar alguma tecnologia digital, seja computador, seja celular, tablet. Então, a gente está muito, né? A gente vive essas tecnologias no nosso dia a dia. E a educação não pode se afastar, né? Da nossa realidade, da nossa vida cotidiana. Então, é importante que a educação, no caso, o ensino de línguas, incorporem essas tecnologias, né? Que já fazem parte do nosso dia a dia para poder potencializar o ensino e a aprendizagem de línguas. Uma outra possibilidade aqui é o fácil acesso a materiais autênticos. Eu gosto muito de falar, quando eu era estudante de línguas, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 12 anos, num curso de idiomas, né? Já há bastante tempo atrás. E naquela época, o acesso a recursos materiais era muito difícil. Então, a gente tinha basicamente o livro didático, né? Que o curso utilizava, né? E a gente tinha que comprar. Mas se eu quisesse acessar qualquer outro tipo de recurso complementar, era muito difícil. Então, às vezes, os professores recomendavam, né? Que a gente lesse revistas, jornais, inglês. E naquela época, por exemplo, eu tinha que ir até o aeroporto para, na livraria do aeroporto, conseguir comprar jornais e revistas, né? Em língua inglesa, né? Que eram publicados em diferentes países, né? Onde a língua inglesa é utilizada. Ou então, livros, né? Então, tinha que buscar livrarias, como, por exemplo, o Leolardo da Vinci, lá no centro da cidade, que era especializada em livros estrangeiros. Então, com as tecnologias, principalmente com o advento da internet, a gente passou a ter um acesso muito fácil a esses materiais, né? Então, eu não preciso mais ir até uma livraria para comprar um jornal, para poder ter acesso acesso a um filme, a um vídeo, né? A gente tem esses materiais aí, muitas vezes, gratuitamente, na internet, né? Eu consigo ler diversos jornais, diversas revistas online, né? Consigo ver vários vídeos no YouTube, em outras plataformas, né? Então, todos os materiais autênticos que estão disponíveis, grande parte das vezes, né? De forma gratuita que a gente pode utilizar tanto para enriquecer as nossas aulas enquanto professores, quanto o próprio estudante para ele poder praticar, né? A língua, né? Temos vários audiolivros, né? Audiobooks, que vocês podem baixar na internet. Então, são muitos os recursos, né? Então, o que não falta para a gente é a possibilidade de estar em contato com a língua, né? Através desses materiais autênticos. Outra questão são as várias linguagens e mídias, né? Então, antigamente, a gente ficava muito restrito a textos escritos, né? Como eu falei, jornalistas, revistas. Às vezes, um pouco de áudio. Eu não sei aí quem é um pouquinho mais velho deve lembrar de uma revista, Speak Up, que era vendida no jornaleiro, que era uma revista voltada, né? Para quem estava aprendendo línguas e aí vinha com a fita cassete ainda, naquela época, né? E agora, na internet, a gente tem realmente várias linguagens, várias mídias, vídeos, podcasts, hipertextos, né? Com links que vão ligar a outros textos, outros materiais. Então, essa é uma grande possibilidade, né? Que as tecnologias nos trazem. Uma outra possibilidade que eu gosto muito é a comunicação real usando o idioma-alvo, através do que a gente chama CNC, que é o Computer Mediated Communication, né? Então, a comunicação mediada por computadores. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem vários, eu vou falar de alguns aplicativos, né? Mas a gente tem vários aplicativos, vários sites, que você pode se comunicar com pessoas de outros países, né? Utilizando a língua inglesa, né? Ou comunicar com pessoas falantes, né? Nativos da língua inglesa, ou falantes de outras línguas, mas utilizando o inglês como língua franca, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma experiência para compartilhar com vocês, que é de um intercâmbio virtual, né? Então, esse é um campo também bastante estudado dentro do campo POL, que são os intercâmbios virtuais. E eu participei, junto com algumas turmas minhas na UF, de um intercâmbio virtual, que é promovido por uma universidade no Japão, né? E a universidade tem parceria com várias universidades no mundo todo, né? E aí, no caso do intercâmbio que a gente fez, era a minha turma de inglês, né? Nos níveis iniciais, inglês 1, 2 e 3, e eles se comunicavam com estudantes no Japão e na Venezuela, né? Desculpa, na Colômbia, utilizando o inglês como língua franca, né? Então, eram estudantes em universidades japonesas e colombianas que estavam aprendendo inglês, né? E aí, através desse intercâmbio virtual, a gente fazia uma troca. Então, os estudantes de letras da UF, eles tinham a oportunidade de se comunicar em inglês, né? De forma autêntica, real, com outros estudantes, tanto na Colômbia quanto no Japão, utilizando a língua inglesa, né? E fazendo uma troca cultural, né? Porque a gente sempre focava muito na questão cultural. Então, a gente trabalhava os aspectos culturais dos diferentes países, né? Do Brasil, da Colômbia e do Japão. Então, essa é uma possibilidade, assim, é incrível, porque, além dos alunos poderem utilizar a língua, né? De forma natural, para se comunicar, eles também expandem, né? Aprendem bastante sobre culturas de diferentes países, utilizando a língua alta. Se alguém já participou de algum intercâmbio virtual ou alguma atividade utilizando a língua inglesa, né? Para se comunicar, pode compartilhar aqui no chat, tá? A ideia é a gente ir aí trocando experiências, tá bom? Outra questão é a diversidade de aplicações que a gente tem hoje em dia. Então, são inúmeros softwares, inúmeros sites, inúmeros aplicativos para celular, né? Que a gente tem à disposição para poder praticar, aprender ou até, como professores, utilizar nas nossas aulas, né? Para o desenvolvimento das habilidades linguísticas. Eu vou compartilhar aqui algumas com vocês, mas sabendo que existem inúmeros, né? Então, mais uma vez, eu convido depois quem quiser compartilhar outros que eu não mencione aqui, que vocês considerem relevantes, tá? Para a gente poder ampliar ainda mais o nosso repertório. Uma outra possibilidade, né? foi a aprendizagem móvel que surge, né? Com a disseminação dos smartphones. Então, antigamente, para a gente poder estudar uma língua usando uma tecnologia digital, utilizando a internet, a gente tinha que estar em casa ou numa lan house ou em algum lugar com um computador, né? fixo ali para você poder estudar. E hoje em dia, não, né? Com os smartphones, a gente pode estudar uma língua em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, eu estou, às vezes, no ônibus, né? Na barca, ali no meu trajeto diário e posso estar aproveitando aquele tempo para poder aprender, praticar uma língua estrangeira utilizando esses diferentes aplicativos. Outra possibilidade que eu gosto muito é a possibilidade de expansão da sala de aula física, né? Quem é professor de línguas e também estudante, né? Sabe que o tempo para você aprender uma língua estrangeira em cursos regulares ou na própria universidade, ele é muito pouco se considerado, né? Assim, com as nossas necessidades, né? Então, por exemplo, no curso de letras da UF a gente tem duas aulas de 60 minutos por semana, é um tempo até considerável, né? Mas pensando assim, desenvolver uma proficiência na língua é um tempo insuficiente, né? Então, com isso, a partir do momento que eu tenho tecnologias que me permitem estudar, praticar a língua fora da sala de aula, né? A sala de aula não é o único lugar onde eu posso praticar a língua, eu posso praticar fora dela, eu amplio aí as minhas possibilidades, o meu tempo de contato com a língua, de prática com essa língua. Então, essa é uma das minhas potencialidades, as possibilidades favoritas, né? Então, a aprendizagem não fica restrita apenas à sala de aula física. A gente expande isso com o uso das tecnologias. E mais recentemente, né? Com o avanço das tecnologias de realidade virtual e virtualidade aumentada, a gente passa a ter também experiências imersivas, né? Então, pensando em possibilidades, essas tecnologias, como, por exemplo, de realidade virtual, já há vários aplicativos que você consegue interagir usando a língua-alvo imersos num ambiente, né? Então, você utilizando aquele óculos de realidade virtual, por exemplo, você consegue se meio que teletransportar... Perdão, gente, eu estou com... A gente resfriar. A gente consegue se teletransportar para um outro ambiente, virtual e utilizar a língua, praticar a língua. Alguém consegue pensar em outra possibilidade que não esteja aqui no quadro? Se pensarem, coloquem aí no chat, por favor. Se quiserem também fazer alguma pergunta no comentário, também fiquem à vontade, tá? Então, né? Já que a gente tem tantas possibilidades, eu trouxe agora aqui dois trechos de autores que eu gosto bastante, que estão nas minhas pesquisas, voltadas para a necessidade. Por que a gente deve utilizar essas tecnologias nas nossas aulas, né? Então, o primeiro deles, que é um texto de vários autores, né? Entre eles, Golonka, vai falar que, na melhor das hipóteses, a inovação tecnológica pode aumentar o interesse e a motivação do aluno, fornecer aos alunos maior input da língua-alvo, oportunidades de interação e feedback, e fornecer aos instrutores um meio eficiente de organizar o conteúdo do curso e interagir com vários alunos. Então, aqui, falando do uso das tecnologias pelos professores, né? Nas suas aulas. Então, a gente sabe que, geralmente, né? As tecnologias, elas acabam motivando mais os estudantes, eles ficam mais interessados quando o professor utiliza alguma tecnologia, né? Eles também passam a ter um maior input, né? Receber mais contato com essa língua-alvo e essas outras oportunidades de interação e feedback. Então, essa é uma, é um dos motivos para a gente integrar as tecnologias nas nossas aulas. O outro autor é Kessler, é um texto de 2018, em que ele justamente vai falar sobre os avanços tecnológicos, né? E como que eles estão impactando o ensino de língua inglesa, né? De línguas em geral, mas mais especificamente de língua inglesa. E ele fala bastante sobre o que eu falei no início, né? Dessa falta de formação de professores de línguas em call para que eles possam fazer o uso das tecnologias nas suas aulas, né? Então, ele traz aqui, né? Que vivemos uma época com oportunidades sem precedentes para comunicarmos, né? Com outras pessoas em domínios linguísticos e culturalmente contextualizados, autênticos e cativantes. Na verdade, os professores de língua hoje se deparam com tantas opções fascinantes para usar a tecnologia na melhoria do aprendizado de idiomas que pode ser muito difícil, né? Então, são tantas possibilidades que às vezes é difícil você acompanhar tudo, né? Conseguir selecionar. Mesmo para aqueles que têm inclinação para experimentar tecnologias emergentes, pode ser desafiador identificar quais recursos, ferramentas ou sites da web podem ser mais adequados para uma lição, atividade ou objetivo específico. também estamos ensinando estudantes que esperam que usemos tecnologias sociais de maneira alinhada com suas práticas sociais estabelecidas. A gente falou da cibercultura, né? Então, estamos todos imersos na cibercultura. A gente espera que o mesmo uso que a gente faz das tecnologias no nosso dia a dia seja feito na educação, na sala de aula. Então, na verdade, o uso de tal tecnologia se tornou tão ubico em nossas vidas diárias que sua ausência em nossa sala de aula é bastante notável. E isso é algo que a gente ainda tem percebido, né? Eu espero que após a experiência que a gente teve com a pandemia que essa realidade realmente se modifique. Porque até antes da pandemia a gente percebia ainda um cenário de muita resistência a inclusão, a inserção das tecnologias no ensino, né? E aí veio a pandemia e todos tivemos que nos adaptar, aprender a usar essas tecnologias para poder dar continuidade ao ensino. E aí eu espero que essa lição a gente tenha realmente aprendido e que a gente continue utilizando, fazendo uso dessas tecnologias nas nossas práticas de sala de aula, tanto presenciais, quanto online, quanto híbridas. A gente tem várias possibilidades, mas a gente também não pode esquecer dos desafios, né? Que a gente também sabe que são muitos. E o primeiro deles, então, é a falta de infraestrutura. Então, quando a gente pensa em infraestrutura numa universidade ou numa escola, a gente pensa na falta de equipamentos e de conexão adequada. a gente sabe que muitas escolas não têm acesso a equipamentos, a computadores, a pábulos, celulares, né? Às vezes até tem, mas aí a internet não funciona ou não funciona de maneira constante, para que a gente possa realmente fazer um uso cotidiano dessas tecnologias. E também, a pandemia também nos mostrou isso, escancarou, na verdade, porque a gente já sabia, a grande exclusão e brecha digital que a gente vive no nosso país, né? Então, nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias, né? Às vezes até têm acesso ao celular, por exemplo, hoje, grande parte da população tem acesso ao celular, mas às vezes é um acesso muito limitado, porque não tem acesso a um pacote de dados, não tem acesso a um celular que tenha uma capacidade de memória, né? Grande para poder baixar aplicativos ou fazer diferentes atividades, né? Então, esses são desafios que a gente, enquanto professores, né? E também, enquanto estudantes de língua, a gente lida do nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que buscar, cada vez mais, buscar e lutar com políticas públicas, né? Que visem, realmente, diminuir, essa brecha digital, né? Promover uma maior inclusão digital, né? De estudantes, professores, escolas, etc. Uma outra questão também é a falta de letramento digital. Muitas vezes, você tem o equipamento, mas você não sabe utilizar aquele equipamento a seu favor, né? Isso acontece muito. Quando a gente fala, por exemplo, de adolescentes que já nasceram na era digital, né? Então, ah, eles sabem utilizar o celular melhor do que adultos, né? Que vem de uma outra era. Nem sempre, né? Aí vem aquela questão dos imigrantes digitais, dos nativos digitais, né? Então, nem sempre um nativo digital que nasceu na era da tecnologia, que sabe usar bastante ali o celular para jogar, para poder mandar mensagem, ele nem sempre tem o letramento digital necessário para fazer o uso eficaz daquele celular ou daquele computador para diferentes atividades, como, por exemplo, para aprender uma língua, né? Ou para estudar, para aprender, pesquisar, né? Verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa, né? Então, tudo isso passa pelo letramento digital. E vai passar também pela formação inicial e continuada de professores, né? Em qual? Então, é cada vez mais fundamental que a gente invista na formação inicial e continuada de professores de línguas para esse uso crítico das tecnologias no ensino de línguas. E pensando também em estudantes, né? Que usem essas tecnologias como forma de autoestudo, por exemplo, um desafio pode ser as dificuldades que eles encontram com instruções, por exemplo, né? Quando nós temos aplicativos todos em língua inglesa e tem um estudante iniciante. Então, ele pode ter alguma dificuldade para conseguir acompanhar, fazer as atividades por falta de domínio na língua, tá? Se vocês conseguirem pensar em outros desafios também que eu não tenha colocado aqui na apresentação, por favor, incluam aí no chat, né? Para a gente poder pensar e discutir depois no final da apresentação. Então, partindo, essa foi uma parte introdutória, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a importância do uso das tecnologias no ensino e aprendizagem de línguas. E agora, então, a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática, né? Em que eu vou apresentar, vou compartilhar com vocês alguns dos meus sites aplicativos favoritos que eu venho utilizando na minha prática docente, né? E aí, como eu falei no início, eu vou organizar a apresentação, né? Nesses diferentes habilidades linguísticas, né? E aí, vou mostrar um pouquinho de cada ferramenta para vocês, talvez não dê tempo de passar por todas, mas eu vou, pelo menos, dar uma passadinha em algumas para vocês terem uma noção aí dessas tecnologias. Só para eu saber aqui, tá? Eu estou vendo algumas pessoas aqui no chat, Eliandra, Andara, Frederico, Karina, Giliane, Fernanda, Sheila, Valdineia. Vocês podem compartilhar aqui no chat se vocês são professores ou estudantes e se vocês têm o costume de utilizar tecnologias digitais ou nas suas aulas de línguas ou no seu aprendizagem de línguas, só para eu ter uma noção aqui. Se vocês utilizam alguma tecnologia, quais tecnologias vocês usam? Então, professora, só para avisar que às vezes tem um atraso entre o comentário e aparecer aqui, tá? É um atraso pequeno, mas só para avisar. Tá, e tem um atraso também do StreamYard para o YouTube também, né? É um atraso pequeno, mas aí só mão com o outro. Tá ótimo, tá. A Andara já botou aqui, sou estudante. E você utiliza a Andara alguma tecnologia para aprender línguas ou qualquer outro assunto? Tem esse costume de utilizar as tecnologias? Enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou avançando aqui, tá? Mas é legal se vocês puderem aí compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. para a gente poder conversar. Então, começando aqui com produção escrita, né? Eu selecionei aqui três tecnologias, né? Que eu gosto e tenho utilizado, né? Para trabalhar com estudantes a parte de produção escrita. Leonardo colocou o monitor se filtrando no chat. uso muito o Quizlet. Legal, Leonardo. Eu adoro o Quizlet também, vou falar um pouquinho dele. Legal. Podem ir compartilhando aí, tá? E deixa eu ver que eu mudei o slide. Então, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês é esse aplicativo Write and Improve, que é da Cambridge. Aplicativos como o Duolingo, legal, Andara. e acabei que eu nem botei aplicativos como o Duolingo, né? O Buzú, entre outros que a gente tem aí de línguas, mas depois alguns deles aparecem lá no site que eu vou compartilhar com vocês. Então, o primeiro, como eu falei para vocês, é o Write and Improve da Cambridge. Eu já deixei ele aberto aqui para vocês. Vários desses aplicativos que eu vou mostrar para vocês, eles são aplicativos ou aplicativos que são totalmente gratuitos ou parcialmente gratuitos, tá? Então, algumas ferramentas, algumas coisas que você queira fazer, talvez você não consiga, você tenha que pagar para poder ter acesso, tá? Mas a maioria deles aqui tem pelo menos alguma parte gratuita que vocês podem utilizar, tá? Valdine é também estudante, a Sheila é professora de língua espanhola, estudante de língua inglesa. Utiliza os vídeos educativos no YouTube e Netflix que são acessíveis. Ótimo, Sheila. Isso é muito legal, né? Tanto o YouTube quanto a Netflix, né? Eles permitem a você colocar as legendas. Então, isso para o estudante é muito bom, você conseguir acessar um vídeo com a legenda no idioma original, né? Não colocar o português, porque aí você acostuma a treinar, né? A sua escuta, né? Com a leitura. Então, esse é um recurso bastante interessante que essas tecnologias permitem. Maria Eduarda, estudante, mas nunca usei nenhuma, só o ensino tradicional. Que pena, Maria Eduarda. Espero que hoje você saia daqui motivada a experimentar pelo menos alguma dessas tecnologias, porque tem tecnologias muito legais, muito boas, assim, e que ajudam bastante, né? A gente a aprender, praticar um idioma, né? Então, o primeiro que eu falei para vocês é o Write and Improve da Cambridge. Ele tem uma versão para professor e uma versão para aluno, tá? Mas, como eu falei para vocês, alguns, algumas aplicações você tem que pagar, né? Então, para você utilizar, por exemplo, você pode criar turmas, no caso do professor, esse meu tequilo aqui é de professor. Então, eu posso criar turmas e criar cadernos para os meus alunos, né? E passar atividades para eles dentro da plataforma, né? Então, esse é um recurso que começou como gratuito, quando eu criei aqui, eles eram gratuitos, né? Mas, depois de um tempo, eles começaram a cobrar para poder fazer essa parte de um workbook. Mas, aí você tem aqui essa possibilidade de criar um workbook ou se juntar a um workbook caso o professor compartilhe com os alunos. Mas, o legal do Write and Improve é que ele é um site, né? Voltado para a melhoria da escrita, né? Então, você pode entrar aqui e escolher o seu nível de inglês, por exemplo, né? Que você está trabalhando. Eu aqui coloquei pensando aí na questão da internacionalização, dos exames internacionais. Então, eles têm aqui alguns algumas aplicações voltadas, né? Para esses exames como o IELTS. E aí, basicamente, o que ele faz? Ele te dá vários textos, né? Várias tarefas para você praticar, né? E você escreve o seu texto e depois você clica aqui em corrigir e ele corrige o seu texto, né? Então, ele vai te mostrar o que está certo, o que está errado, ele vai dizer qual é o seu nível de acordo com o quadro comum europeu conforme a sua escrita. E aí, o que você precisa melhorar, né? Para poder ter um desempenho bom, por exemplo, no IELTS que já vai te pedir um nível mais avançado de inglês, né? Então, aqui é um exemplo, tá? Desse IELTS acadêmico. Então, o primeiro, você tem aqui essa tarefa, né? Você tem um gráfico e aí você tem que fazer um resumo desse gráfico, né? E você tem um tempo de 20 minutos para fazer a tarefa porque esses exames internacionais, você sabe que tem tempo para você realizar e aí você então escreve e ele corrige para você, tá? E aí depois você tem a parte de feedback e as mudanças que ele faz no seu texto. Então, essa daqui é uma das aplicações, você pode escolher aqui, por exemplo, o nível inicial e aí você tem vários prompts, digamos assim, né? Com tópicos para você poder escrever e praticar. Então, esse é um site que eu recomendo sempre para os meus alunos, né? Principalmente os alunos iniciantes de letras, né? Que eles usem no dia a dia deles para melhorar a escrita. E eu, inclusive, eu trabalhava, né? Não estou trabalhando agora com a disciplina, mas eu trabalhei muito tempo com uma disciplina de escrita acadêmica e eu recomendava que os estudantes, antes de entregarem o trabalho, né? para mim, que eles fizessem o trabalho no site, para que o site pudesse ajudá-los a corrigir possíveis erros, né? E aí, só depois, então, eles me entregariam o trabalho, porque seria uma maneira deles aprenderem com os próprios erros, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção, tem vários, tá, gente? Olha, se vocês verem aqui uma infinidade de tópicos, aí você escolhe, né? Qual tópico que você quer trabalhar? Lógico que ele vai pedir para você fazer aqui um, para ele preencher o seu perfil e aí depois, então, você tem aqui o tópico, tá? Ele te dá aqui o tópico, as figuras, você tem que escrever uma história, né? 35 palavras ou mais, você vai escrever e aí depois, no final, você checa, né? E depois você pode acompanhar o seu progresso. Eu estou vendo aqui, o Leonardo falou. Ah, legal. já usava há 10 anos, muito bom. Não parei mais, exatamente. Depois que a gente começa, vicia, a gente não quer saber mais, a gente quer sempre aprender mais, usar cada vez mais tecnologias, né? Exatamente. Muito bom, Leonardo. E aí, aqui é um exemplo, só que eu fiz, até na época, para mostrar para os meus alunos, de como que a tecnologia funciona, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma tarefa bem simplesinha, eu escrevi um textinho bem curtinho, né? Cheio de erros. E aí, eu pedi para ele verificar para mim. Então, depois que eu coloquei o texto, ele avaliou aqui o meu nível, né? Ele considerou como A1, né? E ele pede para você olhar, porque ele não só corrige a sua redação, ele te diz o que está errado para você poder aprender com os seus erros, né? Então, por exemplo, aqui ele mostra que tem um erro na grafia, né? Então, ele pergunta para você se essa grafia está certa, se você escreveu, né? Se o que você queria dizer era essa palavra aqui, né? E aí, você vai passando e ele vai te dando o erro, né? Aqui foi um erro no formato da palavra, da classe da palavra, né? Então, talvez, seria melhor eu ter usado started, eu usei start, né? Então, ele vai te dando dicas e mostrando o que você pode melhorar, né? Aí, por exemplo, aqui eu escrevi climate com, só com o telo final. E aí, ele pergunta, né? Você quis dizer climate com i? Então, ele não chega assim para você e diz, ó, tá errado, né? Ele vai te fazendo umas perguntas, vai dando algumas dicas para que você possa aprender com seus próprios erros, né? Então, é uma ferramenta que eu gosto muito, recomendo muito para os meus alunos, né? E aí, quem estiver estudando inglês, né? Que precise trabalhar com escrita, né? de parágrafos, de essays, né? E etc. É uma ferramenta bastante interessante para vocês utilizarem, tá? Alguém já usou o Write and Improva? Já conhece? A Leandra está falando que é estudante de linguística, professora de francês e português. Ai, que legal, Leandra. Usou muito o YouTube, sobretudo com crianças. Sim, o YouTube é maravilhoso, principalmente na parte de música, né? Tem muita coisa lúdica para a gente trabalhar com as crianças. Eu também usava bastante quando eu trabalhava em um curso de línguas com crianças. Então, vou passar agora para a segunda ferramenta que acho que todo mundo conhece. Alguém sabe que ferramenta é essa? É a ferramenta do momento agora e essa semana eu aprendi uma dica aqui de ouro. que bom, Maria Eduarda. É muito legal o Write and Improva, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o chat GPT, né? Que é a tecnologia agora do momento, né? De inteligência artificial e a gente tem discutido bastante, né? As potencialidades do chat GPT para o ensino e aprendizagem de línguas. Inclusive, a gente vai oferecer uma oficina no Lab Línguas, né? Vai ser uma oficina online, já fica o convite aqui para todo mundo. Pelo Lab Línguas, você viu o Leonardo vai participar da oficina, vai compartilhar também diferentes usos do chat GPT no ensino de línguas, no aprendizagem de línguas. E essa semana eu estou fazendo um curso também e eu aprendi uma ferramenta fantástica, na verdade, não é uma ferramenta. Ele é uma extensão do Chrome que você pode adicionar, né? No Google Chrome e você conseguir utilizá-la dentro do chat GPT, tá? Então, o chat GPT é uma ferramenta que muitos professores assim estão receosos porque os alunos podem utilizar o chat GPT simplesmente para não fazerem alguma tarefa, né? Então, se ele tem que escrever uma redação, ele pode chegar lá, pedir para o chat GPT escrever a redação, o chat GPT vai escrever, ele copia, cola e entrega para o professor, né? Então, isso tem sido, assim, bastante debatido na academia, no mundo da educação e a gente tem, sim, que conversar sobre isso, mas eu acho que mais do que a gente ficar preocupado e proibir os alunos de usar o chat GPT, a gente tem que fazer o que o Mariano que me até chama de uma educação para o uso, né? Então, a gente tem que ensinar os alunos a fazerem um uso crítico, né? Dessa ferramenta, até porque a gente sabe que é uma ferramenta de inteligência artificial, generativa, Ela cria textos, né? Então, você pode utilizar para fazer pesquisa, mas a gente sabe que há potencialidade de ter erros, né? Há potencialidade de ter algumas respostas tendenciosas, né? Então, a gente tem que ser muito crítico com o uso dessa ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, ela pode nos ajudar muito, principalmente na parte de escrita, né? Porque eu posso escrever um texto e pedir para o chat GPT corrigir o texto para mim, tá? Então, eu já coloquei aqui para vocês. Eu não consegui porque acabou tirando, tá, gente? Antigamente, antes de eu ter instalado esse botãozinho, quando eu chegava para o chat GPT, eu colocava assim, por favor, corrija o texto. E aí, eu jogava um texto com erros e aí, ele, embaixo, escrevia o texto sem erro nenhum. Então, é uma maneira de eu poder aprender com os meus erros, né? Então, eu peço para ele verificar o meu texto antes de eu entregar, né? Ou de eu submeter para alguém. E agora, com esse botãozinho do Edit GPT, que é uma extensão do Chrome, eu consigo ver a correção, tá? Então, aqui foi o meu texto que eu coloquei, tá? Vou ter um texto bem curtinho, tá? My name is Cynthia, I'm picture and work at Niterói, I have 49 years old. I'm married. E aí, ele vai e corrige o meu texto mostrando todos os meus erros. E aí, ele até diz aqui a revisão, Quanto do meu texto foi alterado, reescrito. Então, eu posso utilizar isso tanto para uma língua estrangeira, né? Que eu estou utilizando, que eu estou aprendendo, quanto para o português. Sendo que o chat GPT, quando ele foi treinado, ele foi treinado com 95% de textos em inglês. Então, ele funciona muito melhor em inglês do que em outras línguas, né? Então, o resultado em outras línguas pode não ser tão bom quanto os resultados em inglês, tá? Então, eu vou ter aqui um exemplo do inglês só para mostrar para vocês como que essa ferramenta pode ajudar, né? A você corrigir, aprender com seus próprios erros, né? A gente tem vários usos para o chat GPT, a gente vai falar isso depois na oficina, mas um uso que eu gosto bastante é esse, de poder corrigir, né? Mas eu posso usar o chat GPT, por exemplo, para me ajudar a pensar ideias para uma redação que eu tenho que escrever, então eu posso pedir para ele gerar, né? Fazer um brainstorming, gerar ideias para o texto, o tema do texto, ele pode me dar ideias para eu começar a escrever, né? Então, o objetivo não é mandar o chat GPT escrever por mim, né? Mas ajudar o chat, mas fazer com que o chat GPT escreva comigo, me ajudando a melhorar a minha escrita na língua estrangeira que eu estou praticando. Sim, sim, Andara, essa apresentação, ela está sendo compartilhada, isso, eu compartilhei os slides e dentro dos slides tem os links para todas as ferramentas, tá? Vocês vão conseguir achar todos os links lá. Você conhecia esse botãozinho, Leonardo, do Edit GPT? Professora, não, já é uma coisa que eu anotei aqui para poder adicionar. Muito bom, eu aprendi nesse curso que eu estou fazendo essa semana e adorei, né? Porque antes eu usava, né? Mas ele corrigia e aí eu tinha que ficar comparando, né? O texto original com o texto corrigido. Isso é maravilhoso. Com esse botãozinho você fica bem claro, né? Tudo que foi corrigido, o que ele mudou, então é uma ferramenta bastante interessante, né? Para a gente incorporar aí no ensino e aprendizagem de línguas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? Podem colocar aí no chat. Eu vou avançar por causa da nossa hora. Esse site é muito bom. Eu botei como produção escrita, mas na verdade ele cobre todas as habilidades, e é um site que eu uso muito para trabalhar linguagem acadêmica, né? Então, ele é um site que é usado para fins acadêmicos, para alunos de educação superior e aí, na verdade, ele trabalha todas as habilidades. Eu escolhi aqui Academic Writing, né? E aí você vem aqui do lado, nesse menu, e aí ele tem tudo. tem uma introdução, ele traz as funções, ele traz como você escrever um parágrafo, ele traz informações sobre plágio, como você fazer, né? Um relatório, relatar alguma coisa, fazer uma paráfrase, um resumo, uma síntese, fala de gêneros textuais, como fazer referências, como fazer citações, fala sobre pontuação, fala sobre grafia, né? escrita, então, tem vários temas e depois ele tem exercícios para você poder praticar, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, por exemplo, se eu venho aqui em Functions, ah, isso aqui é muito chato. então ele traz aqui as funções retóricas, né? na escrita acadêmica, então você tem toda a parte, né? teórica, né? Depois ele tem vários links aqui para cada um deles com exemplos, né? E depois você vai passando por tudo e no final você tem os exercícios, né? Então tem exercícios para cada um deles, tá? Para Functions, para Paragraph, então vários exercícios para você trabalhar escrita de parágrafo, ordenação de parágrafo, ordem, né? das orações, então é um site bastante interessante, E aí sempre voltado para temas acadêmicos, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu mostrei o de escrita, tá? Mas, como eu disse, ele trabalha com todos os, as habilidades, tá? Então você tem escrita, você tem vocabulário, você tem produção moral, compreensão escrita, diferentes materiais, compreensão oral, né? Vários links, grammar, então para quem está estudando na universidade, está trabalhando com inglês acadêmico, eu super recomendo esse site, né? Porque ele é bastante útil, eu utilizo muito para os meus alunos de escrita acadêmica. E aí, então esses foram os três que eu selecionei para a produção escrita, se alguém utilizar algum outro site para trabalhar a produção escrita e quiser compartilhar aqui no chat com a gente, pode compartilhar e a gente vai ampliando aqui esse nosso repertório, tá? Passando agora para a produção oral. Também selecionei três, tá? mas eu só vou conseguir mostrar para vocês o primeiro que é o Flipgrid, que agora na verdade virou Flip, não é mais Flipgrid, e é um site, esse aqui é mais para professor utilizar com os alunos, tá? E ele é muito legal, eu utilizei muito durante a pandemia com os meus alunos, e ele inclusive tem uma integração com o Google Sala de Aula, Então você pode criar uma tarefa no Google Sala de Aula e integrar o Flip, né? Criar a sua turma lá, né? Então, aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, ele basicamente, ele é um site, né? Em que os alunos, os participantes podem criar vídeos, né? Ou áudios, né? Sobre um determinado tema, né? Então aqui eu, por exemplo, a gente tinha trabalhado com uma lição que falava sobre a questão da água, Sobre sustentabilidade, e aí então eu pedi para que os alunos compartilhassem um vídeo com a opinião deles, né? Sobre o que eles aprenderam em relação ao tema daquela semana e se eles tinham dicas, né? Para a gente poder aí economizar água. E aí os alunos gravam os vídeos, os vídeos ficam aqui disponíveis, eles podem ver os vídeos uns dos outros, o professor pode comentar, pode dar feedback, né? Então é uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar, poder avaliar a produção oral dos nossos alunos. Alguém aqui já conhecia o Flip? Muito legal, já vou anotar aqui as dicas. O Leonardo já colocou aqui o Colocate. É isso aí? Para escrever um resumo. muito bom. Muito bom. Legal. Pode falar sim, Leonardo, que esse eu não conheço. Então, esse é o Flip, tá? Ele é gratuito, ele foi comprado pela Microsoft e você consegue, inclusive, entrar nele com a sua conta do Google ou com a conta do Microsoft e ele tem essa parte bem educacional. Então, você consegue vincular uma instituição, educar com o seu e-mail institucional, criar turmas, né? Então, por exemplo, aqui eu criei essa turma de inglês, e aí dentro da turma você pode criar várias atividades, Então, por exemplo, dessa turma aqui, eu criei quatro atividades para eles durante o semestre, para eles compartilharem, tá? E aí você vai criando as turmas e as atividades dentro de cada de cada turma para a produção oral. Esses dois outros aplicativos, vai estar o link aqui depois para vocês entrarem, tá? A Elza é um aplicativo de, os dois, na verdade, são aplicativos de inteligência artificial para vocês poderem praticar a parte oral. Esse é um grande problema, né? Que a gente tem, principalmente os estudantes, porque muitas vezes a prática fica restrita à sala de aula, só consigo praticar a oralidade quando eu estou na aula, né? Para que o conversar com o professor, conversar com os colegas. E aí, nesse sentido, essas tecnologias vêm ajudar bastante, facilitar bastante para que você possa fazer essa prática fora da sala de aula. Então, a Elza é uma, tá? Inclusive, a aula tem um aplicativo que você pode baixar para o celular e aí você grava, você interage, né? Tem um chatbot, né? Um robô de conversação que você vai conversando, você pode gravar, você pode trabalhar, a sua pronúncia, escutar o que você gravou, né? Para você poder autocorrigir, ter uma consciência, né? Da sua pronúncia. E o Speak and Improve, que é também da Cambridge, e é mais ou menos, o... segue mais ou menos, né? A ideia do Write and Improve, né? Então, aqui, a gente não vai conseguir por causa do áudio, tá? Mas ele basicamente funciona, você escuta as perguntas e ele vai fazer perguntas e você tem que responder as perguntas em inglês, né? E aí você tem um período aqui para responder, você não pode demorar muito tempo para responder, não. E aí você responde e ele vai te dando o feedback da sua fala, né? O que você... Se você acertou, errou, a sua entonação, a sua pronúncia, se tem algum outro erro, né? De língua. Então, uma ferramenta também bastante interessante que eu sugiro que vocês testem, né? Aí quem está estudando inglês é... para poder praticar, tá? Ah, legal, Maida. Ah, usar a Elza está bem legal. É, esses aplicativos estão cada vez melhores, né? Então, é bastante interessante. A gente sabe que tem limitações, né? Mas, para a gente poder praticar a língua, eles funcionam bastante bem, tá? Depois, quando eu mostrar o site aqui, eu vou mostrar outros aplicativos para vocês também, e aí eu vou compartilhar o site também com todos esses outros aplicativos para vocês utilizarem nos celulares. Se alguém conhecer outra tecnologia para a produção oral, também pode colocar aqui nos chatos, tá bom? Vamos lá para a compreensão escrita. Eu trouxe aqui três sites. Vocês podem utilizar para trabalhar compreensão escrita. O primeiro é esse Common Lit. Ele é um site voltado principalmente para educação básica, mas tem muitos materiais que a gente pode utilizar com adultos, que a gente pode utilizar no ensino superior. E aí, como outros sites, a gente tem algumas atividades gratuitas e outros materiais que você precisa fazer um upgrade para poder ter acesso. Mas, ele traz aqui, dividido por séries, como é a educação básica, ele traz aqui desde o ensino fundamental até o ensino médio, utilizando o sistema americano. Você pode escolher por gênero textual, tipo de conteúdo que você quer trabalhar, e alguns padrões que você também queira trabalhar. Então, você pode fazer essa pesquisa por aqui, ou então você pode simplesmente vir aqui e procurar os materiais. Eu já tinha deixado um aqui aberto, mas ele... Então, por exemplo, aqui só para vocês terem, esse aqui são milhares de textos que estão disponíveis gratuitamente. Então, vocês podem vir aqui, ele diz qual é a série, qual é o gênero, quantas palavras você tem, tamanho do texto. E aí, você tem diferentes assuntos. Engraçado que a parte que eu estava antes era diferente. Eu já tinha selecionado uma, mas vamos lá. Ah, espera, eu vou falar depois, então vou pegar esse aqui. How to make your writing successful. Então, ele tem aqui o texto, você pode, se você tiver uma conta educacional, você pode designar a tarefa para os seus estudantes fazerem e você consegue ter acesso a respostas deles, ou você pode utilizar esse material de forma autônoma, você pode fazer o download do PDF, ou pode simplesmente pedir para os alunos fazerem as atividades e mandar para vocês. Então, ele traz o texto, ele pede para você tomar notas enquanto você lê, e aí ele sempre traz aqui esses numerozinhos, aqui é uma pergunta, então até você ler esse pedacinho, chega aqui, tem uma pergunta, e aí aqui, ele vai trazendo as perguntas para checar a compreensão, e aí você vai utilizando, não está aparecendo o botão aqui embaixo, mas você tem várias perguntas de compreensão, e depois também no final tem essa avaliação para você ter uma visão mais geral da compreensão do texto, e ele traz também uma proposta de discussão para você fazer com os alunos depois, então aqui tem para você pensar um livro, um filme, um programa de TV, e falar como é que o autor criou suspense para a audiência, e aí também traz um vídeo aqui sobre como fazer uma discussão de forma efetiva, então muito material para os professores utilizarem com os alunos, traz notas, traz definição de algumas palavras, que são, que ele considera um pouquinho acima do nível esperado dos alunos, e foi um material que eu utilizei bastante também durante a pandemia com os alunos. Tem essa possibilidade de read aloud, então os alunos conseguem escutar o texto, eles conseguem fazer a anotação e tem a opção também de traduzir, então é um site bastante interessante voltado para o trabalho com leitura de textos, e apesar de ser voltado para a educação básica, eu acho que dá para adaptar perfeitamente para o ensino superior. Um outro site, a BBC, a gente sabe que a BBC tem vários recursos, vários materiais para o ensino de línguas, então eu trouxe aqui esse site da BBC, da Learning English, em que você também tem vários materiais para você trabalhar, tanto de forma autônoma ou como professor trazendo para a sua sala, então você tem aqui várias pronúncias, testes de seu nível, quizzes para você fazer, prática de gramática e vocabulário, escrita acadêmica, tem inglês para negócios, história para as crianças, então você tem vários materiais, aqui inclusive você tem cursos gratuitos que você pode fazer pelo site da BBC. tem esse six-minute inglês que é muito legal, que são sempre podcasts de seis minutos sobre um determinado tema para você trabalhar, e aí várias dicas sobre gramática, sobre vocabulário, materiais para professores, para inglês para negócios, quizzes, então muito, muito, muito material para quem está aprendendo uma língua estrangeira e poder praticar, e aí baseados em notícias, então é um material muito legal que você pode trazer para a sala de aula, até para fazer uma discussão com os alunos depois, integrar a leitura com a fala, com o debate, então gosto bastante, da BBC. E não sei se vocês conhecem esse site News & Levels, esse site ele é bastante interessante para alunos de níveis iniciantes, porque ele traz, tem vários materiais, eu já tinha selecionado um aqui para vocês, ele traz uma notícia de jornal, e aí você tem acesso aqui à notícia, ao podcast, então você consegue ouvir a notícia, você tem o texto da notícia, e você consegue modificar esse texto de acordo com o nível dos seus alunos, então se você está trabalhando com alunos iniciantes, você pode escolher esse Level 1, que ele vai trazer uma linguagem mais simples, se você estiver com alunos intermediários, você seleciona esse Level 2, porque ele já vai trazer um texto um pouquinho mais elaborado, e alunos um pouquinho mais avançados, eu tenho aqui o Level 3, então é o mesmo texto, é a mesma notícia, mas ele é reescrito de forma que acompanhe o nível dos estudantes, e aí você tem aqui algumas palavras para o vocabulário explicando o significado, você tem a parte para poder escutar, tem geralmente um vídeo associado, e aí você tem diferentes recursos aqui também para testar, testar leitura, testar escrita, então é um site bastante interessante, lógico, você tem aqui várias propagandas, mas você tem outros recursos também que você pode utilizar de forma paga, mas esses primeiros aqui, só para vocês terem uma ideia da página inicial, ele tem para espanhol, tem para francês, tinha alguém aqui que era professora de francês, tem para alemão, e tem para mandarim, para o chinês, então é bem legal, eu nunca testei as outras línguas, eu uso só o inglês, mas quem for de outras línguas pode testar, e aí você tem várias notícias sobre diversos assuntos, e geralmente são textos curtinhos, então é muito interessante para quem está precisando trabalhar a habilidade de leitura de forma individual, pode utilizar como recurso. Então, já passamos aqui pela compreensão escrita, se alguém tiver alguma outra dica de algum outro site ou aplicativo voltado para a compreensão escrita, que a escrita pode compartilhar aqui para a gente, vou dar uma acelerada aqui por conta do tempo, compreensão oral, também trouxe aqui três que eu gosto muito, o primeiro é o WebPuzzle, não sei se vocês conhecem, também é um site gratuito, você pode criar uma conta como estudante ou como professor, no caso, a minha conta é como professora, então eu posso criar aqui minhas turmas, e para as minhas turmas eu posso criar atividades para eles fazerem, sempre com vídeos, então eu posso pegar vídeos da internet, do YouTube, ou do TED Talk, ou fazer até o upload de um vídeo meu, por exemplo, e criar atividades de compreensão, então aqui só para mostrar para vocês, aqui eu tenho alguns que eu trabalhei com os meus alunos, então por exemplo, esse daqui eu peguei um vídeo do TED sobre cultura, teve um outro que foi um vídeo que eu adoro da Chimamanda, sobre o perigo de uma história única, então você inclui o vídeo e aí você cria perguntas, atividades e você consegue acompanhar o progresso dos seus alunos, como isso aqui já é antigo, ele já deletou aqui muito do progresso dos meus estudantes, mas para quem trabalha, está estudando, o legal é que você consegue pegar materiais de outros professores que foram criados por vários professores no mundo todo, então você vem aqui, você pode escolher o material e fazer a atividade, então aqui esse professor pegou o material do TED, que é o próximo site que eu vou mostrar para vocês, e aí você assiste o vídeo, quem criou foi esses vários professores que criaram, e aí quando você está assistindo o vídeo, uma parte você clica, ele aparece uma pergunta aqui para você responder de compreensão, e aí depois no final o professor recebe as respostas dos alunos, ou se você estiver fazendo por conta própria, se forem perguntas de múltipla escolha, você consegue ver o seu resultado, tá? Então, o Esposão é um site que eu também gosto muito de utilizar para poder criar atividades de compreensão oral para os alunos. A Leandra vai olhar o francês, legal, depois você conta para a gente se você gostou. O TED, Ed, não sei se vocês conhecem, a gente tem o TED Talks, né, que é bastante famoso, e a gente tem uma página do TED Talks que ele é voltado para a educação, então, são vários vídeos mais curtos sobre temas diferentes, né, você pode acessar como estudante, pode acessar como professor, né, ou então como pais, né, no caso, eu tenho uma conta como professora, na qual eu posso criar as minhas perguntas, né, em cima de vídeos, ou, eu vou mostrar aqui para vocês como estudante, que você tem acesso aqui a várias lições, sobre diferentes assuntos, agora estamos perto do Halloween, então, vários materiais aqui sobre Halloween, tá, mas a gente tem sobre vários assuntos diferentes, tá, assuntos, às vezes, bastante interessantes, então, por exemplo, eu tenho aqui de ciência e tecnologia, né, então, eu posso acessar, é um vídeo de oito minutos, e aí ele sempre é dividido assim, você tem uma primeira parte que você assiste, aí tem uma parte que você tem que pensar sobre o que você assistiu, aí aqui nesse caso aqui dessa atividade tem oito perguntas, seis perguntas de múltipla escolha e oito perguntas abertas, tá, depois tem esse Dig Deeper, que ele traz recursos para você poder expandir aquele assunto, diferentes sites para você pesquisar, consultar, tem uma parte de discussão, né, então, aqui nessa atividade tem uma discussão guiada e duas discussões abertas, né, e o Finally aqui quando ele termina a atividade, tá, e o legal também é que você pode customizar, você pode pegar essa lição que foi criada por um professor e customizar de acordo com a sua realidade, com os seus alunos, né, então, você pega uma lição que foi criada e adapta para o seu contexto, então, você tem o vídeo aqui do TED-Ed e as atividades para você fazer, então, é um recurso, novamente, que dá para você utilizar enquanto professor, né, passar para os seus alunos, utilizei muito na pandemia também, criei várias atividades, compartilhei com os alunos, ou reutilizei atividades também já prontas, ou, enquanto aluno, você pode fazer, aí você vai ficar um pouquinho mais limitado nas questões de múltipla escolha, por exemplo, porque aí você consegue ter o feedback do que você acertou ou errou, né, e aí, as outras partes, você aí depende realmente de um professor para poder te dar esse feedback, mas, é bastante interessante, os temas são bastante interessantes, então, vale a pena também explorar. E, por último, o Elo, esse é um site bastante antigo, acho que foi um dos primeiros sites que eu usei, assim, com os meus alunos, e ele está aí até hoje, ele, na verdade, ele é um curso online, né, ele tem uma parte gratuita, né, e tem uma parte paga também, mas, ele tem vários recursos, e o que eu mais gosto nele, é que ele traz vídeos curtos, com falantes de diferentes nacionalidades, né, então, você consegue trabalhar com diferentes accents, diferentes sotaques, né, tanto de falantes nativos do inglês, quanto falantes não nativos, então, você tem toda a questão, né, do sotaque, né, de ver a pronúncia, então, é bastante interessante, porque a gente vai, se acostuma, às vezes, só com um tipo de inglês, e aí tem dificuldade de entender um accent diferente, então, aqui você tem acesso a diferentes accents, né, de pessoas, você tem o nível, tá, tem diferentes temas, né, e, geralmente, você tem questões para você responder, né, de compreensão, tá, mais de 3 mil atividades gratuitas de compreensão oral, tá, para todos os níveis, você pode selecionar por nível aqui em cima, tá, ou você pode olhar aqui e aí ver qual é o nível, o nível e selecionar, tá, então, é um material bastante interessante para trabalhar aí a compreensão oral. tudo bem até aqui, gente? Tô correndo um pouquinho, mas qualquer coisa, me alertem aí. Já vou fechar. Vocabulário e gramática, esses aqui, acredito que a maioria deve conhecer, né, principalmente o Pismet, que o Leonardo falou, e o Carruth, Carruth bastante famoso, ficou bastante famoso durante a pandemia, e aí, é claro, eles viram uma possibilidade de lucrar, ele era totalmente gratuito, e aí ele passou a ser agora, né, hoje eu já entrei, já tinha um tempinho que eu não entrava, e eu já comecei a ver aqui que você tem diferentes materiais que você pode usar de forma gratuita, por exemplo, eu botei aqui tempos verbais, né, então eu tenho materiais que eu posso acessar gratuitamente, tem materiais que eu preciso comprar para poder usar, isso é uma novidade, né, e tem outros que eu tenho que me inscrever para poder utilizar, né, então, mas, são materiais bastante interessantes, né, para você ter, principalmente, treinar, praticar gramática e vocabulário. Gente, desculpa, minha cachorra está aqui, perturbando, só um minutinho. desculpa, gente. Então, o Carro, o Queensland, que o Leonardo falou, né, ele trabalha como se fossem flashcards, você pode criar diferentes flashcards para treinar vocabulário, então, esse daqui foi um que eu usei com os meus alunos para revisar o vocabulário, você cria os flashcards aqui, a parte do professor, né, então, eu coloco a palavra e coloco o significado, né, e aí, depois, os estudantes podem trabalhar, né, virando o cartão, então, você clica aqui, ele aparece a definição, né, e aí, eu posso criar, a partir desses flashcards que eu crio, eu tenho várias atividades, né, que eu posso usar tanto em sala de aula como no autoestudo, então, ele tem umas atividades que depois que eu pratico, né, eu posso fazer aqui, né, para memorizar, para poder estudar, e aí, eu vou praticando aquelas palavras, então, é um site fantástico para poder trabalhar vocabulário. Outro que eu gosto também bastante é o Wordball, esse é um site que ele é gratuito, mas ele só te dá direito a criar cinco atividades, né, gratuitamente, se você quiser criar mais, você tem que pagar, né, o que eu geralmente faço, eu vou reaproveitando, né, então, eu faço uma atividade, eu uso, depois eu vou lá, transformo, eu crio em outra, mas, é um site bastante interessante, porque você cria uma atividade, ele tem vários formatos, né, e você pode, é, transformar, e aí o aluno pode usar para estudar sozinho, né, e o professor também pode utilizar com os alunos como avaliação formativa, né, então, os alunos fazem e depois o professor recebe aqui, né, no caso, os estudantes que responderam qual foi a pontuação e quanto tempo cada estudante, gastou naquela atividade, né, então, ele tem um, assim como o Quizlet e o Carruzzo, ele tem uma questão de gamificação, então, é bastante interessante para praticar gramática e vocabulário. Aqui eu trouxe exames internacionais, gente, quem está pensando aí em fazer algum exame internacional para intercâmbio, por exemplo, se vocês entrarem na loja de aplicativos do celular de vocês, vocês vão achar inúmeros, tá, os que eu tinha já não estão mais funcionando, então, eu busquei aqui outros, tá, tem esse Inglês, o Ford Bridge Council, tem esse do ETS, do TOEFL, que tem vários materiais que você está pensando em fazer com o TOEFL, alguns materiais pagos, né, mas tem um aplicativo que você pode baixar para fazer no celular, para praticar, esse IELTS Prep também, tá, eu, todos eles estão com o link, tá, quando vocês entrarem na apresentação e clicarem em cima deles, vai aparecer aqui o linkzinho, é só vocês clicarem que abre o site de cada um, tá, então, esses aqui vocês podem baixar para o celular e ir testando, né, para ver qual que funciona melhor, você consegue utilizar gratuitamente, aí, a Elieandra colocou aqui que no Workwall é preciso reciclar para poder ter o espaço ou apagar e fazer o outro também, ah, tá, apagar e fazer o outro também vale, é, Elieandra, eu nunca tentei apagar e fazer o outro não, eu geralmente reciclo, eu pego aquele que já existe e aí eu mudo, né, mas você pode tentar também apagar e fazer o outro, né, o limite, se eu não me engano, são cinco atividades que você pode criar, né, e o legal também que eu não falei é que você pode criar uma atividade e a mesma atividade você pode mudar de formato, então, por exemplo, eu tenho uma atividade que é a forca, né, aquele joguinho da forca, né, do Hangman, então, você pode criar a forca, mas depois, se você quiser aquela mesma atividade, você pode transformar, por exemplo, em, é para você organizar as palavras, então, você, aquela atividade de scramble, né, você bota as letrinhas embaralhadas e você tem que desembaralhar, então, você consegue, de uma mesma atividade, transformar em atividade diferente, e aí, tem várias atividades, jogo da memória, tem quiz, tem aqueles quiz, tipo jogo de auditório, né, de roleta, que você tem que apostar, você tem que escolher quantos pontos, então, é bastante interessante, você pode criar os seus, para os seus alunos, ou você também pode ver o que os outros professores já criaram e utilizar para estudar, tá, então, é bem interessante, ou você também pode criar os seus para você estudar também, tá, são várias coisas. Professora, desculpa te interromper, mas para te lembrar do tempo, falta cinco minutinhos, mais ou menos. Tá, tudo bem, não, eu já estou finalizando, tá, já tem, só tem dois slides, na verdade, agora. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Então, aqui, essa parte, eu botei assim como bônus, né, porque, na verdade, tem um site que eu criei para os meus alunos, né, de língua inglesa 1, 2 e 3, que são alunos que estão chegando no curso de letras e que tem um nível, geralmente, mais baixo de inglês, né, entre A1, B1, então, eu criei esse site para poder ajudá-los, né, a trabalharem de forma autônoma, né, então, vários recursos, estou compartilhando o link com vocês também na apresentação, né, então, aqui, por exemplo, tem um vídeo sobre o quadro comum europeu, explicando o que é, como é que funciona, tem 10 hábitos para você aprender a língua, sem maneiras de melhorar o seu inglês, e aí, aqui, algumas atividades, aqui tem um aplicativo para você também treinar o seu inglês, e aqui em cima, vocês vão encontrar mais recursos, né, então, por exemplo, essa parte aqui de apps, eu coloquei vários aplicativos sobre aprendizagem de língua, né, então, para você praticar a oralidade, por exemplo, tem o Hell on Talk, tem o Tundem, né, e aí tem cada um e fala um pouquinho sobre o que cada aplicativo faz, né, então, vocês podem ver que tem vários aplicativos aqui para praticar a parte oral, né, essa Eva é muito legal, porque são vários audiolivros, então, você escuta a história, né, então, é bastante interessante, é, reading aqui, o Dream Reader, só que esse aqui eu vou ter que atualizar porque quando eu fui entrar hoje ele já mudou, tá, writing, vai aparecer lá o writing improve, que é o principal que eu utilizo, para listening também tem vários materiais, o elo que eu mostrei para vocês, o lyrics training, aplicados aqui do YouTube, para speaking, tem alguns sites do YouTube que são bastante interessantes, né, para pronunciation correct, speaking skills e para gramática, né, então, tem aqui o elo de novo e esse daqui para quem está fazendo exame também é muito legal, porque ele te dá os tópicos de gramática de acordo com o nível do quadro comum europeu, então, ele traz uma coluna, assim, o que um aluno a um precisa saber, e aí tem a relação, né, dos tópicos, e quando você clica naquele tópico, ele traz explicação e ele traz também exercícios, então, esse grammar vai, sabe, se o que é tal, então, aqui você tem todos os, o que você precisa saber, né, que eu falei, de acordo com os níveis, e aí você clica aqui e ele traz atividades para você poder praticar, então, é um site bastante interessante, todos esses materiais estão disponíveis nesse site que eu compartilhei aqui com vocês, todos eles voltados para o autoestrito, né, e aí, então, para finalizar aqui essa nossa conversa, trouxe algumas considerações finais, né, dizendo que nós temos hoje uma infinidade de recursos, né, tanto os sites, quanto aplicativos, inteligência artificial, gratuitos, pagos, e o que a gente chama de freemium, né, que você pode usar um pouquinho gratuitamente, depois você tem que fazer um upgrade para aprender e ensinar inglês, como língua adicional, né, a necessidade realmente da gente, enquanto professores, né, incorporar essas tecnologias nas nossas aulas de línguas e a gente, enquanto estudante de línguas, também, aplicar essas tecnologias no autoestudo, né, para a gente poder se beneficiar dessas potencialidades, a necessidade de experimentar, né, nem sempre a gente vai se adaptar, você experimenta, ah, não gostei dessa, experimenta a outra, ah, essa eu gostei, né, então é importante a gente ir fazendo essas experiências e se adaptar, é, para quem está fazendo, né, o autoestudo, pensando aí numa prova de profissão, no intercâmbio, organização e regularidade é fundamental, organizar o tempo, separar o tempo de semana para se dedicar, né, ter essa regularidade para poder conseguir realmente ter um bom desempenho e o registro, né, a gente está falando aqui de tecnologias, várias das tecnologias você faz tudo online, mas você também acaba perdendo, então, é importante também utilizando essas tecnologias digitais, a gente tem o hábito de fazer o registro nas tecnologias ou na loja, né, lá no caderninho, é, ter, né, realmente algum lugar para você registrar aquilo que você aprendeu para não ficar tão solto, né, e essa prática constante que é fundamental para o aprendizado de qualquer língua, né, a gente só consegue aprender a língua realmente praticando, né, então, era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, né, então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a participação pessoal aqui no chat, deixo aqui o meu contato, tá, o meu e-mail e o meu site, para quem quiser depois dar uma olhada, eu não vou conseguir, mas está lá no, no, na apresentação, tá, vocês têm acesso, então, muito obrigada novamente, e aí a gente parte agora, né, para as perguntas. Que bom, hein, Andra? Professora, muito obrigada pela palestra, foi incrível, eu estou de boca aberta, assim, porque eu não conhecia nem metade, mas, eu estou muito entusiasmada para utilizar todos, assim, é, antes da gente continuar com algumas perguntas, comentários, é, eu queria passar a palavra para o Léo, que ele tem um comentário a fazer. Obrigado, Obrigado, Maida, é, só lembrando a todos que quem tiver alguma pergunta para fazer, nós ainda temos tempo para, para responder elas, tá, então, vocês podem botar a pergunta aí no chat, ou comentário, e aí a gente repassa para a professora Cíntia. É, na verdade, eu ia mostrar o, coloquei, Então, só contar, assim, um pouco, o, que é, normalmente, determinadas palavras co-ocorrem com outras palavras no inglês, e às vezes tem combinações que não são exatamente, é, erradas, mas não são comuns. Então, eu fiquei de cara, digamos assim, quando a professora Paula Tavares, da Unesp, mostrou com dados de, é, córpora, que, nós em português dizemos, os dados corroboram, e, e aí, quando a gente vai escrever em inglês, às vezes a gente tem um inglês avançado e fala, é, the results corroborate, e parece um inglês refinado, rebuscado, e aí ela mostrou que, na verdade, não, a ocorrência é, 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 é quase nula de, the results corroborate, e aí ela mostrou uma ferramenta chamada collocate, que é justamente para ajudar, é, na escrita, é, de, é, com relação a essa questão das collocations, que são essas palavras, né, que aparecem juntas com outras, tipicamente. Então, eu vou, compartilhar aqui, é, brevemente, é, essa ferramenta tem que fazer um cadastro, tá, é, mas ela é, ela é inteiramente gratuita, e, lembrando que ela é mais voltada para, é, edição, é, com relação a, ela não é exatamente que nem Grammarly, ela é mais focada em collocations, então, por exemplo, eu coloquei aqui, olha, the results corroborate, só para dar um exemplo para vocês, e, quando você aperta em results, então, aqui, como substantivo, não, aparece results indicates, results suggest, results showed, results support, results revealed, e essas dez ocorrências aqui de verbos após results, são as que são, de fato, mais comuns, é, de aparecerem nos artigos acadêmicos, em inglês, escritos em inglês, então, essa plataforma, ela é, primeiro, voltada para te ajudar a escrever, é, de uma forma mais próxima de como, é, é, nativos escrevem, é, em inglês, no inglês escrito, e também para aprendizagem, porque, é, não é à toa que só tem dez, palavras aparecendo ali, são dez, se não me engano, oito, não é à toa que só tem oito verbos sendo indicados aqui, é, que é, como verbos que aparecem depois de results, tipicamente, só aparecem esses aqui, porque, para ajudar você, ajudar a gente que está escrevendo, a memorizar, aprender eles, então, tem algum dado em que eles se basearam, é, dizendo que, se eles mostrassem aqui, vinte verbos, que normalmente acompanham a palavra result, a pessoa que está lendo isso aqui para aprender, provavelmente, não aprenderia, seria demais, então, eles colocam as opções mais comuns, e aí, se você quiser ver, mais, é, colocations, você aperta em mais, e aí, tem uma, extensa lista de verbos que ocorrem com o result, então, o colocades, ele é isso, ele é, que a professora Cintia estava, é, perguntando, e ele é, ele ainda é, se eu não me engano, é como se fosse uma versão beta, mas, ele é extremamente funcional. Aí, depois eu ponho o link aqui no chat. Muito interessante, Léo. Muito obrigada, Léo, adorei, já vou explorar. Nada, professora, e assim, mais uma vez, eu sei que a Maida vai agradecer também, mas, assim, é, muito obrigado pela palestra da senhora, por ter aceitado o nosso convite. Tem alguns comentários aqui, para você. Obrigada, Sheila, Andara, Eandra. Foi, é, uma palestra muito boa, de fácil entendimento, então, acho que as pessoas nem, tem muitas dúvidas, né, porque, é, tudo muito, intuitivo, assim, entrar nos sites, é, realmente, nossa, eu estou muito impressionada, estou muito feliz de ter participado dessa, dessa palestra, e de, é, conseguir absorver esse conhecimento, que a senhora trouxe para a gente. É, eu tenho algumas perguntinhas aqui, que eu preparei, é, duas perguntas e um comentário, na verdade, vou começar pelo comentário, é, eu achei que, o Common Lit, que você mostrou, e o Ed Puzzle, são super interessantes, para a prova de proficiência, e para a prova de língua instrumental, porque eles, focam muito nessa parte da interpretação, e isso foi algo que me pegou muito, quando eu fui fazer a prova de proficiência, tipo o TOEFL, e eu senti que, eu não achava muitos sites, para ter, é, esse tipo de resposta, de interpretação, porque é muito subjetivo, não é tão objetivo assim, mas eu amei esses sites, você acha que é uma boa ferramenta mesmo, como, o que você, qual é a sua opinião? Sim, eu gosto muito, para a prova de língua instrumental, que geralmente é compreensão, leitura, o Common Lit, ele pode ajudar bastante, como eu falei, ele é voltado, para a educação básica, então, não são textos acadêmicos, geralmente, no instrumental, são textos mais acadêmicos, aí são textos mais voltados, para alunos mais jovens, agora, pensando aí, em exames, por exemplo, o TOEFL, o próprio site do TOEFL, se eu não me engano, se você entrar no site oficial, eles têm um material gratuito, que são, assim, provas já utilizadas, então, eles chamam de sample, então, você consegue baixar esses samples, e treinar, eu sei que eu trabalhei, há algum tempo, dando preparatório, para o TOEFL, e eu usei muito esse material, então, eu consegui baixar, esses samples, né, e utilizar, você entra lá, dá uma olhada no site, eu acabei não colocando, eu botei só o aplicativo, mas é só você botar TOEFL, ou ITS, que ele vai, vai te trazer, se você não conseguir, esses samples, você pode me mandar um e-mail, que se eu não me engano, eu baixei, o material, e aí eu posso compartilhar com você, mas, o interessante é você, se você tem que estar com foco, numa prova específica, eu sugiro que você utilize, os materiais específicos, daquela prova, porque eu acho que vão te ajudar mais, o calmão leite, é uma coisa mais geral, né, para você trabalhar a compreensão, e, geralmente, níveis um pouquinho mais iniciais, né, não tão acadêmicos, então, o site do próprio TOEFL, pode ajudar bastante, e tem os aplicativos também. Entendi, perfeito, obrigada. Uma outra pergunta que eu pensei, foi mais voltada agora, para quem está aprendendo, por aprender mesmo, que quer saber uma nova língua, o inglês, no caso, mais que essa pessoa faz um cursinho já, você acha que é uma boa coisa, unir um cursinho com um método, como com esses sites que você apresentou, é a melhor maneira para aprender inglês, ou é possível você aprender só com essas tecnologias, caso não tenha acesso a um cursinho? Sim, todas elas, na verdade, eu acho que o ideal, eu acho que nada substitui a aula, você ter uma aula de língua, poder fazer uma aula de língua, ter uma professora de seu lado, essas tecnologias, na verdade, elas vão apoiar, e expandir a sala de aula, naquele sentido de você não ficar restrito só àquele tempo da sala de aula, que às vezes é muito pouco para você praticar e aprender uma língua, principalmente quem tem pressa, precisa aprender por tempo, então, eles são ferramentas que podem te apoiar bastante, então, eu sugiro, eu recomendo para os meus alunos, eu criei aquele site, que eu compartilhei com vocês, pensando nos alunos, assim, que eles pudessem, fora da sala de aula, praticar para poder melhorar cada vez mais o aprendizado deles nos idiomas. Por outro lado, a gente sabe que tem alunos que não têm condições, né, de pagar um curso, né, frequentar um curso universitário, então, nesse sentido, eu acho super válido, né, utilizar os aplicativos, hoje a gente tem vários aplicativos gratuitos, né, não vou dizer que eles são maravilhosos, assim, eu tenho várias inscrições, por exemplo, o Duolingo, que é um super famoso, eu particularmente, eu não gosto da abordagem dele, mas já participei de bancas, já vi pesquisas que mostram que ele realmente tem um potencial, né, que os alunos conseguem aprender, né, só com o Duolingo. Eu não gosto da metodologia, mas metodologia também, cada um se adaptou com a metodologia, de forma diferente, então, acho super válido quem não tem a possibilidade de fazer um curso, né, que utilize esses aplicativos. Ou até você, às vezes, tem possibilidade de fazer um curso, está fazendo um curso de inglês, mas você também quer estudar outras línguas, né, quer estudar francês, quer estudar italiano, espanhol, então, de repente, pode fazer uso desses aplicativos para aprender outras línguas, né, todos são válidos. Sim, sim, com certeza, eu acho isso também. Agora, uma pergunta mais voltada para o... Maida, só um segundo. Professora, a senhora compartilhou o link do Lab Línguas, do perfil? Não, não. Se a senhora quiser, manda para... Se a senhora quiser mandar ali no chat, eu compartilho. Não, privado, né? Isso. Pode fazer a pergunta aqui, enquanto isso eu vou buscar o site. Ok. Essa seria mais para quem dá aula, né? O que você considera como uma utilização ideal, assim, que realmente é eficaz, usando as tecnologias em sala de aula? Você enxerga elas mais como um recurso ou um aspecto fundamental? Então, o que você vê isso? Eu defendo, né, muito que as tecnologias façam parte da sala de aula, né? Então, todas as minhas aulas presenciais, mesmo antes da pandemia, eu já fazia uso dessas tecnologias, né? Então, eu usava, né? Eu usei durante um tempo o Moodle, depois passei para o Google Sala de Aula, como expansão da sala de aula. Então, tinha aula presencial, e os aulas presenciais tinham esses ambientes virtuais da própria aprendizagem que complementavam, né, o curso. Então, eu dava aula com o Google Sala de Aula Aberta, por exemplo, e todos os materiais que eu ia utilizar naquela aula estavam na área dos alunos, vídeos, se tivesse uma apresentação PowerPoint, ou algum material expresso, né, um PDF. Então, eu defendo esse uso, e o uso de diferentes tecnologias, né? Principalmente nos cursos de letras, a gente está formando professores. Então, é importante que eles tenham contato com essas tecnologias enquanto aprendizes, né, enquanto professores em formação, para que depois eles possam levar essas tecnologias para a prática deles, né? Então, a maior parte das tecnologias que eu compartilhei aqui com vocês, eu utilizei durante as minhas aulas, tanto antes da pandemia, quanto durante a pandemia. Eu acho que durante a pandemia a gente teve que expandir, ainda mais, né? Porque você não tinha outra maneira. Mas, por exemplo, o CommonLate eu descobri durante a pandemia. Eu não conhecia antes, porque eu estava buscando ferramentas para trabalhar a reading, né? Mas outras ferramentas, como o Kahoot, o Quizlet, o próprio Elo, o WebPuzzle, eu já utilizava antes da pandemia, né? Então, eu recomendo, né? E aí, o Lab Língua está justamente voltado para isso, né? Para a gente ajudar os professores nessa formação, né? Tanto inicial quanto continuada, para poder aprender a utilizar as tecnologias digitais no ensino de língua. Perfeito. Para a gente finalizar, o Léo tem uma perguntinha a fazer, que ele pediu, e ele vai fazer agora. É, professora, a senhora mencionou esse sentimento que os professores têm. Eu acho que nem só professores, até quem está aprendendo, assim, de se ficar assim, nossa, meu Deus, quanta ferramenta, né? Então, é assim, essa pergunta é bem subjetiva para a senhora, tá? Então, pode dar uma resposta bem subjetiva. Para uma pessoa que está começando a aprender inglês e quer usar uma ferramenta dessas, e uma pessoa que já é, digamos assim, um falante intermediário e quer ter aquele vocabulário ou gramática mais nível C1. Para esses dois grupos de pessoas, qual, supondo que elas são pessoas que no máximo usam YouTube, quais das ferramentas que a senhora apresentou ou qual uma ou duas a senhora recomendaria para começar, para a pessoa entrar nesse mundo? Tá. Para quem está começando, não sabe nada ainda, né? Não faz nenhum curso. Talvez o Elo, né? Que ele tem aqueles... Ele é um curso, na verdade, de inglês, né? E ele é separado pelos níveis, então você tem lá um nível iniciante, então, e ele trabalha para você ter as habilidades, né? Você tem listening, você tem reading, você tem vocabulary, você tem grammar, ele não tem muito writing e reading. Tem reading também porque você tem o transcript, então você pode escutar e ler, né? Depois de... Então, para os iniciantes, eu recomendaria o Elo, né? Que é com três L's, elo.org, tá lá no slide. E aí, por exemplo, o Quizlet, eu acho que também pode ser para iniciantes, né? Para você trabalhar gramática, vocabulário, para fazer autoestudos, flashcards, eu acho que ajuda bastante. E mais avançados, né? Aí vai depender do objetivo, né? Então, por exemplo, quem tem um objetivo assim mais acadêmico, né? Aquele site da... o EFAP, o São Medano, que eu compartilhei logo no início, ele é um site muito bom para quem está voltado para o EFAP, para a imediência acadêmica, né? O Brighten Improve também é maravilhoso, mas ele é voltado mais para a habilidade de escrita, né? E aí, acho que todos os outros, né? Você pode usar para níveis mais avançados, né? É só você procurar materiais que serão mais avançados para esse nível. Ok, professora. Acho que é isso. Obrigado. Só antes de finalizar mesmo, de fato, Maida, o link que a senhora mandou aqui do YouTube está dando como não encontrado. Pelo menos para mim. Não, está estranho. É o nosso perfil? Eu botei o perfil do Lab Línguas no... Ah, desculpa. Eu descobri por quê. É porque quando você copia dentro aqui do StreamYard, ele dá um erro no link. Ah, entendi. Aí tem que tirar umas letras no final. Desculpa. Qualquer coisa, vocês podem procurar no YouTube, né? É Lab Línguas, é a UF. Aí vocês vão encontrar o nosso perfil. Nesse perfil, a gente tem lá vários vídeos de minicursos, oficinas, que a gente já deu, palestras, né? Sobre diferentes assuntos, diferentes temas. coloquei o site, ele está um pouquinho desatualizado, mas também tem bastante material lá, recursos, sugestões, e o nosso perfil também no Instagram. Ok. E aí já fica o convite para o dia 8 de novembro, né? A gente vai fazer essa oficina sobre o uso do chat de UTT no ensino de guias, né? Com a participação, inclusive, aí do Leonardo. Então, a gente vai divulgar e a gente vai fazer o post bonitinho. Eu peço para o Leonardo também divulgar para vocês, para que vocês participem com a gente. Eu já quero participar desse minicurso. Ótimo. Não, com certeza. A gente pode compartilhar e dar um papo a mais e com os demais, né? Para participar. Ou então, acompanhe a gente pelas redes sociais que a gente também divulga lá. Tá? Pode deixar. Sim. Bom, então, para finalizar, né? Quero agradecer novamente a professora. Foi incrível, incrível. Foi ótima a palestra, todo o conhecimento que a gente conseguiu aprender aqui. todas as ferramentas que agora a gente tem que testar e conhecer mais. Para mim, abriu um mundo, assim, de possibilidades. Então, eu estou muito feliz. Acredito que o Léo também esteja muito feliz. Então, estamos encerrando aqui. E, Léo, você tem alguma palavra com a minha última palestra? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. eu agradeço 50 vezes porque a gente sabe do trabalho, a carga horária dos professores universitários é pesada, assim, é muito projeto para fazer e fazer uma apresentação da trabalho. E é tempo da agenda de vocês e, assim, por isso, eu agradeço muito de novo a gentileza de ter, da senhora ter participado, ter feito, dá para ver que foi preparado, assim, com muito empenho a palestra da senhora. Agradecer também a todos que participaram dessa semana, tanto na palestra da professora Cíntia quanto nas demais palestras. Agradecer também ao coordenador do programa de pós-graduação em linguística, professor Jean Damlax, que está sempre, assim, quando a gente fala desses eventos, ele está sempre dando muito apoio e agradecer também, enfim, por fim, a Maida, que foi, prestou um grandíssimo auxílio, foi parte fundamental da organização desse evento e a comissão de eventos do programa. Então, é isso. Obrigado a todos. Agradeço também a gente, convite, foi um prazer, né, sempre muito bom a gente poder compartilhar, né, e fazer essa rede crescer, né, esse repertório aí de ferramentas, a gente compartilha, a gente aprende, a gente troca. Então, muito obrigada, Nilo, pelo convite, né, para ir participar, agradecer a todos aqui que acompanharam, que participaram aqui no chat, né, e espero ver-nos novamente em um próximo evento. Ok, professora, obrigado. Tchau. 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 Tchau.